Pois é, Aituz, eu tô vendo muita gente lendo muito romance esse ano. Eu não sei, eu acho que a gente já ficou um pouquinho... Eu sinto que agora, ano passado, foi meio que a euforia depois do fim da pandemia e tal. E aí esse ano eu sinto que a gente tá começando a sentir muito, sabe? Então eu tô vendo muitas pessoas procurando, mais ou menos como foi no começo da quarentena, assim. Leituras leves, leituras de desenvolvimento pessoal, leituras que gerem discussões, assim. E não tanto leituras que te façam sentir coisas ruins, assim. Mesmo que seja legal você ler um suspense, um terror e tal. Eu amo. Mas eu acho que é realmente o momento que a gente tá, assim. Eu também não tô vendo muitas pessoas comentando de suspense, de filas, assim, que leram muito. Eu acho que a gente tá num momento... Quero ficar feliz, sabe? Ou pelo menos eu quero ter discussões enriquecedoras. Então tem muita gente lendo livros com pautas raciais, com representatividade. E falando sobre isso, eu acho que a gente tá nesse momento, assim. Aham. O problema acaba o livro sem o Adam. Ai, eu gostei muito da hipótese do amor. Eu gostei ainda mais do Razão do Amor, sabe? Eu não sei por que me pegou mais o Razão do Amor. Eu tô lendo loucos por livros, né? Que eu tô gostando muito também. As editoras e o mercado editorial como um todo estão publicando muito menos. De quantidade mesmo, assim. Não falo nem de gêneros, né? De quantidade de livros mesmo. É porque o mercado entendeu que não faz diferença, financeiramente falando, você publicar... É interessante pensar nisso, mas é... É o quê? Porque antigamente você tinha... Até antigamente, assim, até uns anos atrás, você tinha um desespero, assim, de lançar a maior quantidade de livros diferentes, né? De autores diferentes, de livros mesmo. Não questão, não necessariamente em tiragem, mas quantidade mesmo de títulos. Pensando que aquilo ia trazer mais lucro. Só que o mercado percebeu, principalmente depois da pandemia, que na real não faz diferença. Que acabava entrando a mesma quantidade de dinheiro se você publicasse 20 livros no mês ou 10. Então, assim, as pessoas estão tendo um crivo maior do que elas estão publicando. E aí, realmente, você pega, por exemplo, a Companhia das Letras. Se tá vendo que tá tendo um boom de fantasia YA com representatividade, eles vão escolher. Se eu só posso... posso entre aspas, assim, né? Se eu só vou publicar 10 livros no mês, eu vou encaixar nesses 10, 3 fantasias ali. Vou botar um quadrinho disso aqui. Uns 3 autores brasileiros que já estão fazendo sucesso. E aí, realmente, você pensa, será que eu vou publicar um thriller médico aqui? Que eu publicaria, talvez, pra criar catálogo e tal? Agora, não. Não preciso. Não tá tendo, realmente, essa demanda também? Então, vou publicar um romance de capa fofinha, né? Igual a Bia falou ali. Então, eu sinto também que vão sair menos. A menos que, realmente, haja demanda. E que as pessoas lá... Porque o nosso mercado, ele ainda é muito pautado no mercado gringo, né? Então, se começar a voltar um boom, assim, talvez. Assim, agora a gente tá vivendo o boom da fantasia pseudo-medieval com protagonismo feminino com romance. O que eu acho ótimo, porque, assim, são alguns meus livros favoritos. Mas também tá tendo boom, assim. E agora, sabe o que tá tendo um boom também? Não sei se é um boom. Não vou falar que é um boom. Falar que é um boom é muito grande. Mas eu já tô começando a perceber que a gente tá saindo um pouco dos féricos. Apesar de ainda tá, né, hypado. E uma coisa que eu amo, a gente tá... Tá pegando várias histórias inspiradas em personagens clássicos. Tipo, Aquiles, Circe, Perséfone, Hades. A gente tá tendo esses deuses gregos aí sendo reinventados. E eu tô achando isso fantástico, assim. E eu tô começando a perceber que tá tendo cada vez mais. Então, acho que também... O TikTok tá pegando muito esses personagens, assim, também, né? Esse é o negócio, gente. O TikTok, ele digita a tendência. Então, é isso. Se o TikTok não tá falando sobre suspenses médicos, por exemplo, as editoras também, quando eu tiver que escolher, né, montar a listinha dos 10 livros do mês, não vão pegar um... Não vou colocar com prioridade um suspense médico, assim. Então, também tem isso. Tem que ver o que que tá sendo trend no TikTok. É assustador. Mas eu tenho dados para vocês, inclusive. Fica aí. A... A... A info. Atualmente, o TikTok é o maior criador de tendências do mercado editorial. A maior parte do que torna tendência dentro da rede social acontece de forma natural e ainda estamos tentando descobrir como. Aí, tem um exemplo daquela série Light Lark, que foi vendida antes do negócio ser publicado, antes de qualquer pessoa ter lido. O negócio simplesmente virou um fenômeno. Já tinha roteiro sendo adaptado para... Para filme. A mulher ganhou rios e rios de dinheiro e ninguém nunca tinha lido a história ainda, né? Porque o TikTok simplesmente virou uma febre. Aí, olha aqui, ó. Isso no Reino Unido. 59% dos jovens são influenciados pelo TikTok para escolher as suas leituras. 3%. Parece pouco, mas, gente. 3% de todos os livros comprados no Reino Unido em 2022 foram descobertos originalmente no TikTok ou no YouTube. Pensa. 3%. O TikTok cresceu 38% em nível de influência no Reino Unido. Aí, olha aqui. Para quem queria saber... Sabe o que a gente fica zoando? Que, às vezes, aparece na Amazon. O sucesso do TikTok. A razão aqui para vocês. Livros com a palavra TikTok, na legenda, totalizaram 46 milhões de libras em vendas em 2022 no Reino Unido. E aí, por que você coloca sucesso no TikTok? Uma resposta muito simples, assim. Porque quando a pessoa vê um vídeo no TikTok, às vezes ela não salvou aquele vídeo, ela não lembra como volta nos vídeos assistidos e tal. Mas ela ficou com aquela história na cabeça, mas ela não sabe qual que é o título, ela não sabe qual que é a autora, ela não lembra direito da sinopse, ela vai lá no Google, vai digitar aquele livro do TikTok. E aí, vai aparecer a lista. E provavelmente ela vai lembrar da capa, vai clicar ali. Então, colocar sucesso do TikTok, nada mais é do que SEO. Assim, o TikTok é... Um fenômeno inegável do mercado de tutorial. Então tá, eu vou pegar esse... Eu vou fazer um mini corte para o YouTube. Então, eu vou aproveitar... Se você está assistindo esse vídeo agora no YouTube, e você quiser que eu grave um vídeo maior falando sobre a influência do TikTok no mercado editorial, não só brasileiro, como mundial, deixa aí nos comentários, por favor. E aí eu gravo um vídeo maior. Tchau. 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 Tchau.